E aí seus puto, beleza galera? Voltando aqui com a parte 4 do Detonado Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst Aqui a gente acabou de sair da... Onde o Naruto tava... Tava lá tentando pegar o chakra da Kyuubi e tal E agora a gente vai assumir o Gaipe Assim terminou o último vídeo, né? O que quis é dar uma salvada E agora, seguindo um pouquinho da história do anime Provavelmente vai encontrar o Kizami Eu tô com o Gaipe com esse Aoba E a gente tá indo lá Seguindo esse caminho, né? Passando aqui no mato, investigando os cogumelos Esqueci a gente de passar naquele tronco ali Mas... Foda-se Aqui a gente chegou na cachoeira Vai rolar uma... Uma cena, né? Ah... Ah... Os caras tão desafiando, né? Se o Gai tem medo de encarar ele mesmo, né? E aí vai acontecer uma surpresa, né? Vai sair um tubarão na chueira. E aí a gente vai lançar o Kizan. Agora pronto, era engraçado até essa parte. Depois é um diálogo nadador. Então vamos lá, full HP. Lembrando aqui, quem quiser tá aqui, meu herói tá podre. Minha lenda tá pior ainda. Vamos no lenda. E vamos pro duelo, galera. Contra o Kizami. Vamos ver as condições da batalha aqui. Tem que ganhar a batalha. O ataque inimigo afasta o chakra, né? Tipo, a espada do Kizami dá uma drenada no nosso chakra. E a condição pro bônus é terminar com o nosso especial. O Kizami dá uma drenada no nosso chakra. Então aí já vão começando dando porrada nele. Agora se a gente continuar assim, eu vou ganhar. Porque ele deu a substituição primeiro. Então eu vou ter sempre mais um. Ah, mais do que ele, entendeu? Se eu não me engano, dá pra abrir o portão. Não... Não lembro, deixa eu ver. Consegui. Ah, mas agora ferrou, porque eu não vou conseguir... Terminar... Terminar... Com o... Sua coisa. Consegui sair. Sai, véi. Não quero papo com você. Eu só quero te dar o ultimate, véi. Ultimate do gás, se não me engano, é complicado de aceitar. Ou... Mais ou menos. Sai, véi. Mano, eu vou enrolar tanto nesse maluco aqui que eu vou acabar morrendo pra ele. Então vamos matar esse merda logo. Ganhei um pass, sile, meu. Ainda fiquei B porque eu tentei enrolar pra terminar com a luta com o Judo Supremo. Agora aumentou lá o número dessa ferramenta ninja. Que são, tipo, leves de ferramenta ninja. E é uma Haku no Jutsu de reanimação. A Tenten da Grande Guerra. Que é quando... Precisamos ver mais pra frente, né? Que acompanha o anime e tá ligado. O que vai acontecer. Mas eu vou deixar pra falar quando... Eles mostrarem isso no jogo, né? Vai ficar mais interessante. Não adianta nada eu falar agora. A gente não tá nem na parte. Beleza. Vai rodar a espada do Kizami. E aí, a gente já vai... Inorando e vai cortar pro diálogo do Madara... Com a... A Conan. Porque agora o Madara precisa do Rinnegan... Pra começar a guerra. Né? Por causa do plano dele. E a Conan... Tipo, o Rinnegan tá com o Nagato. E aí ele vai ter um diálogo com a Conan e tal. E a gente vai lutar com ele. Contra ele. Quer dizer... Tá aqui a Conan. Eu gastei tudo lá pra tentar parar o Kizami. Consegui dar um jogo secreto. Aqui o que eu falei, né? Evoluído aqui, ó. Level 2. Que era da ferramenta. Vamos testar. Vamos por outra coisa. Vamos por o Moshi da Energia. Desculpa, galera. Eu acho que a Conan... O personagem mais bonito do... Maru. Quando são isso... Bem mais... Mais leve, né? Achei que eu tava batendo no cara. Agora eu vou tomar um pau. Se eu continuar isso aqui. Porque eu tenho tipo uma substituição e ele tá full ainda. Eu vou tentar usar o... Nosso negócio. É bem chato usar o... Pra cima dela, mas é... O... Especial é... É legal. Ela parece um... Ela fica atacando de longe. Também. É... Esse Naruto é um pouco diferente dos outros dois, tá? O modo de despertar não é tipo... Tem o só segurando, né? E tem aquele que se aperta o... Analógico, né? Se aperta pro lado, né? No meu caso, o R aqui, né? Então, às vezes eu fico meio... Confuso, né? Em relação aos outros Naruto que eu tenho... Jogado. Eu... É muito difícil acertar esse negócio. Sério. O... 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 Em relação ao Meu Elefio... O... ... O... 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 O ... O... Supremo, porque nessa vida eu não vou matar ele. Agora sim. Ou não. Peguei. Esse bagulho de quanta a seção bomba é sempre esse último dialogozinho aí de merda, hein? Só por isso que a gente não se importa tanto com isso é mais com o... Como que chama? Para ganhar o Porquinho de Ouro... né Wes? E ganhamos o Daru. Então, na real, a gente ganhou, mas a gente perde, né? Porque, seguindo a história, a Conan se suicida pra tentar levar o Madara com ela, né? Madara que não é o Madara, mas nesse momento do anime ele é o Madara. Mas nesse momento do anime, ele é o Madara. Aí, esse diálogo é bem legal. Como você vai fazer isso? A gente vai me lembrar de que ele chegou a Yashiko e a Naga, que ele chegou. E... O que eles fizeram a Naga, foi isso. Yashiko, Naga, estava com seu pensamento. Eles não eram os seus filhos. Aí quando tinha Iariko ainda, Nagato, no jovem. No anime, abre uma vala no chão, assim, óh. E ela enche daqueles papelzinhos explosivos. E tipo, meio que se suicida. Mas eu não acredito que Nagato não acredite que ele não acredita que ele não se desculpe. Eu... eu acredito que ele não acredita que ele não se desculpe. E não tem nada de vergonha, né? E aí, eu não acredito que Nagato não se desculpe. Eu acredito que ele também é um homem que se tornou a terra de paz. E aí... É, aqui vai... Não seguiu, mas é... Interessante também. Eu já usou a chakras, mas... ...Ele ainda... ...Caquece... ...S-Sin... ...Sin... ...Sin... ...Ele mata ela. Ele é bruxo, por isso. Beleza. Tá ligado? Agora voltamos pro Naruto Killer Bee. Agora... ...Pula todas essas pontas, essas falas aí. Agora vai falar... ...O treinamento do Naruto tá... ...Meio que completo e tal. Tem que agora seguir pra... ...Pra Cachoeira de novo. Eu... ...A gente pode usar o... ...Quer dizer, eu vou parar pra comprar aqui. Já dá por... Tô louco, gente. Ai, mano. Peguei missão, velho. Quer ver? Fui falar com o cara errado. Tá bom. Como eu nunca vendo isso aqui... ...Ele vai aparecer tudo que tá de novo pra mim. Vai demorar tipo 10 anos. Beleza. Eu não sei se eu posso usar a paleta do herói no nível 2. Eu não lembro. Por isso que eu vou comprar... ...Uma 5 pomada, tá ligado? Nível 1. Porém, eu vou comprar... ...Mas 3 no nível 2. Nível 3 eu não tenho certeza. É só isso aqui que interessa, tá ligado? Pra recuperar o HP antes da luta, que é... ...No meio da luta, que é bem interessante. Chakra, essas coisas... ...A gente... ...Fica suave. Então, vamos seguindo. Agora a gente vai voltar pra cachoeira. E vai... ...uma espécie de treinamento, né? Pra ver como que ele se adapta a esse novo modo que ele adquiriu, né? Passando aqui em cima do... ...dos matos, dos troncos. Hum... Chegamos no Killer Bee, tal. Vamos começar, beleza. Transformou. E aí, eu achava nóis pro duelo. E aí, eu achava nóis pro duelo. Isso aí está pronto sim. Como eu tô full HP, eu nem vou... ...me preocupar em usar a pílula. É mais quando você lutou tipo umas 3 batalhas seguidas e tá desgastado. Vamos ver as condições da batalha. Ganhar batalha, ganhar com o poder do oponente atacante. Ou seja, ele vai ter mais 20 de... ...de dano. E a condição bônus é manter o medidor do chakra, hein? Vai. Aí, galera, voltei sem querer. Eu caí da cadeira e o fone caiu no chão. Mas tudo bem, tamo junto. Tomei um... ...um daninho aí no começo. A gente vai lutar com esse modo aqui, tipo... ...um nesse modo, tá ligado? Que é bem interessante. Eu tô fazendo um monte de cagada aqui. Mas como o dele fica muito massa nesse modo... Agora eu vou tentar agarrar ele. Agarrar... ...um daninho aí no próximo domingo. Eu não... ...e o seguinte... ...vou-me a ver com o culo... Ou seja, se eu não me피ou aageirinha. Que não é isso! Eu não vou tentar... Você não vai. Eu não vou tentar... Há! A chakura! Se eu não é uma chakura... ...e algo... Que? Eu vou... Por que eu não compreender o nome de você? A desvordação é de mim. Nós somos todos me encantos. Esse dinheiro é de mim. É de mim. Acha-me lá! O que é isso? É... Esse vídeo aqui, eu vou... A gente vai até... Quando começa a Guerra Ninja. Depois fica pro próximo. Eu tô... Eu ia tentar separar em capítulos, porém... Não deu muito certo, porque... No vídeo anterior, o... O Prats crashou e eu tive que, tipo... Adicionar um pouco mais do capítulo seguinte. Então... Ignora. E aí... E aí... Agora a gente vai seguindo... Com o Bi pra mais... Treinamento. Vai falar umas palavras da ONU. A gente vai com ele. Ah... Agora a gente vai seguir no... Com o Bi pra mais... Treinamento. Vai falar umas palavras da ONU. A gente vai com ele. Ah... E aí... Essa é a ira que eles estão, né? A... E a Tartaruga, se eu não estiver enganado. E vai colar o Cabuto aqui. E vai colar o Cabuto aqui. Cabuto e o Deidara e a galera do Ia do Tenzei que ele chamou. E aí... Vai ter um diálogo e tal. Mó treta. E... No meio dessa fita aí... Pra simplificar... A gente vai trombar, né? Já vai partir direto... Com o Tsujikagi. Que é o velhinho... Pesadão. Contra o Deidara. E a condição bônus é usar ninjutsu quatro vezes e ganhar lá... Só eles. É da hora dele é que ele fica... Tipo, ele fica voando, tá ligado? Lembrando que a... Mano, o Deidara é o bicho mais... Que chato que existe, né? Tipo... Ele fica atacando de longe com essas porra aqui, ó. Você é chato pra caralho. Lembrando que ele falou que precisa usar o ninjutsu quatro vezes, mano. Não necessariamente acertar o ninjutsu, entendeu? Então a gente vai apelar. É bem... É bem roubado esse... Triângulo bolinha do... Só ficar fazendo isso? Deixar o teu cão. Um... O Ron se perguntar... O Jutsu hatte o meu... O Jutsu tinha meio. O time. Ah, ele voou, mano. Sacanagem, velho. O Jutsu, corre-onde? O Zuchikagi, vai para-ra. Um, não podia mais fazer o seu risco? Não, não. O Jutsu tinha medo e anehmenia do Ojiu tem como umaotto. Não é muito mal. Ela não tem nada disso, não tem nada disso. Não, não é! Eu queria não. O que é isso? Eu não. Eu não tenho nada de fazer isso, não. Se eu for de uma boa chance, Breeze, não tem nada de melhor! Mas aqui a nossa luta, é Prisca? Não é só esse mesmo a combination. Quanto tempo me sentia a ficar atrás de aопarco? Não, antes de ser a equipos de desgança, eu vou fazer uma coisa longe de ryon. Fazenda que tá feito assim, mas... Quero que eu vai interpretar a informação. É isso aí. O que? É melhor? Será que você está gostando do risco de ir a Europa? Morre infeliz Caralho, velho Tá Biblioteca Atacando essa porra tudo de longe Eu já sei, que nojo, velho Mas o segredo para esse negócio É a investida Enquanto ele fica atacando os pombinhos Você dá triângulo x e Sola ele Ah, é uma explosão e tal. Vamos cortar essa cena aí. Já vai vir pro Yamato. Eles vão falar, tal, uma chave. Vai escutar um tremedor. Tremedor não, é tremor, né, velho? Tremedor é foda, velho. Aí tá, o que foi essa explosão? Eles já vão descobrir, né? Já passar pelo riozinho. Vamos dobrar a esquina aqui. E aí já vão ver aí o Kabuto. E os parça do velhinho. Ah, o Yamato vai ter um gozo e tal. Quanto tempo. Vamos ignorar e vamos partir pro duelo, né, velho? Essa é a batalha. Devia ter posto no herói, mano. Eu queria upar ela pra nível 2 rápido. A gente vai ter como apoio a nossa amiga, que eu esqueci o nome, da aldeia da pedra. É pra usar o suporte... Nossa. É pra usar o suporte 4 vezes. Então uma já foi. Especialmente. Outro cabuto. É pra usar o um cabuto. É pra usar o cabuto. Mas... É para usar o seu cabuto. Seni cei-num! Sério... Tudo bem. Lá é assim... Eu me encomençoado. Isso é muito bom. Atualmente e saudades. Eu não estou me assustando isso. Eu não posso ficar-me perto. Mas eu tenho que ficar-me perto. Ai, vou lá. Eu não sou o que lhe abelido. Ele não sou o que lhe abelido. Eu não sou o que lhe abelido. Eu não posso desolado. Essa guerra também já foi o que lhe abelido. Pois é? Atenção do que a gente tem que fazer. Atenção do que a gente tem que fazer. Atenção do que a gente tem que fazer. Não sei. Não! Se for atingir o meu coiso, eu vou conseguir o meu coiso. Beleza, fácil. Aí pá, gamo lá. Gamo de hoje da grande guerra. E essa parte aqui do detonado é meio chata mesmo, até chegar na guerra. E aí o Yabuto cai Ou cabuto, Yabuto é foda Mas quando chegar na grande guerra já fica bem mais emocionante E ele pega o Yamato e vai embora Aí já vai cortar a cena para onde eles têm ido procurar E o Tsujikage e o Gordin Aí vai mostrar o esconderijo lá do Kabuto E do Yamato Do Yamato não, do Orochimaru né E aí já vai aparecer o Madara com a sua nova roupa Porque agora ele pegou o Hinegan E a outra máscara não estava toda fodida E também não ia deixar ele Não ia deixar ele ver né Os dois lados Aí vai cortar para a reunião dos Kage E aí eles vão se decidir que precisam fazer uma Aliança ninja Em prol dessa guerra E assim nasce a aliança Shinobi né Não tem mais as cinco nações Por enquanto E aí tipo vai passar por um Se não me engano essa voz é o terceiro Hokage Né Ele vai contar que Que o mundo tipo Ninjas vão se unir contra As forças do Maka Tipo eles Tá ligado Que é nessa aliança que eu comentei E tal Agora a gente vai salvar E eu vou deixando O vídeo por aqui Porque No próximo vídeo vai ter muita coisa Nessa parte detonada Vai ser bem legal Essa parte foi meio Meio chata mesmo Que é Mas ela é né Necessária para a gente continuar Só essa cena que é muito louca Que é Todos os ninjas enfileados E o Gara falando lá Com a galera Para Toda a aliança ninja Né E aí em contraposição Onde o Kabuto tá lá Invocando a Galera toda morta né Não só a da Akatsuki E com Os caras do Os etsus branco Tudo pra lotar na guerra Ele invoca mais gente Invoca os dois irmãos Invoca Os espadachins Invoca geral Vai ter um monte de cena Da hora Tô cortando tudo Porque O objetivo é o detonado mesmo Entendeu E agora a gente já vai Na batalha com o cancro Com a rapaze Mas eu não vou tá fazendo ela agora É Eu vou sair porque A gente já salvou antes Então Essa aqui fica pro vídeo que vem Muito obrigado Pra quem tenha assistido até agora É Se possível Avalie o vídeo né Deixe seu like Seu dislike Comenta Se gostou mesmo Se quiser acompanhar A novidade do canal É o mais detonado Se inscreve É Se você gostou bastante do vídeo Que eu duvido muito Você pode favoritar Pra me ajudar Também E é isso galera Obrigado por ter assistido Tamo junto É nóis Falou